Coisas estranhas encontradas no Google Maps Vamos lá então, dar um zoom ali O que vai encontrar nesta imagem do Google Maps Vamos ver o que tem de bizarro aqui, de estranho Até agora, ah, uma senhorinha fofa Ai meu Deus Mano do céu, eu achei que era uma senhorinha fofinha Mas não, olha só o que encontramos aqui É uma senhorinha com um machado Ela tá assim, mano, olha a cara da senhorinha segurando o machado Cê tá doido, sai daqui vovó, não chega perto de mim não Porque eu não quero arrumar problema com a senhora não E agora galera, vamos ver, isso aqui é real O que será que é real? Vamos lá meu filho, clica aí Deixa eu ver o que vai acontecer galera O que que tem, é uma floresta E na floresta, eita, apareceu um maluco no Star Wars velho Olha só, mano, como assim, o cara do Star Wars Eu só não sei o nome dele Me perdoe, eu confesso que eu não sei Fala aqui pra mim nos comentários Qual que é o nome desse personagem aqui Olha só, aqui está ele galera Fala pra mim aqui embaixo nos comentários Qual que é o nome deste ser que está aparecendo aqui Nessa imagem do Google Maps Porque eu confesso que eu esqueci Mas eu sei que você sabe Então fala pra mim aqui, beleza? Será que isso daqui que nós vamos ver é real? Aparentemente o cara tá chegando ali Clicou ali na estrada, vamos ver O que que vai ter ali? Beleza, até agora nada demais Tranquilo Na Calçada da Fama O Homem-Aranha, mano Conseguimos encontrar o Homem-Aranha Foi flagrado andando naturalmente Nas ruas da Calçada da Fama nos Estados Unidos, galera Bom, agora está continuando aqui Mais um zoom, outro zoom Mano, e agora dá um zoom ali Está chegando Vamos lá Calma Antes da... Calma 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 Antes de nós vermos o que que vai ter de bizarro Aqui nessa imagem agora, galera Você que está me assistindo Tem que clicar no like nesse vídeo Deixa um joinha aqui Vamos lá, galera Para poder me ajudar É muito rápido É muito fácil Só clica no joinha aqui embaixo E também se inscreve no meu canal Se você gosta desses vídeos aqui, beleza? Está dando zoom Mano, como é que essas pessoas encontram essas coisas? Elas vão dando zoom aleatoriamente E acham coisas bizarras? Eu não sei Mas enfim O que que vai ter aí? O que que é isso? Meu Deus do céu Você está doido? O que que é isso? Tem vários bebês What? Mano, tem um bebê aqui Tem outro bebê aqui Tem outro bebê ali Eles estão escalando esse prédio aí É uma infestação de bebês aranhas Isso é algo assustador E agora, mano? O que que esse cara aqui encontrou? Vamos ver Clica aí, meu filho Vamos ver o que que você encontrou dessa vez Véi O que que é isso? É uma caveira? Não Não, mano Eu acho que não existe coisa mais aleatória que isso É uma caveira Andando num carrinho no meio da rua Como assim, véi? Como assim? Olha isso Que coisa mais aleatória que foi encontrada por esse cara Dá o zoom aí Vamos ver o que que ele está fazendo É uma rua tranquila De Buenas Que isso, mano? O cara tá O cara tá levando cachorro O cara tá levando car... O cara tá me levando um cachorro no carrinho de bebê Misericórdia O que que tá acontecendo com as pessoas no mundo? Eu não sei Já se foi o tempo que os cachorros andavam de coleira Hoje em dia, eles andam em carrinho de bebê mesmo Olha só que coisa, hein? Pobre garota Vamos ver, ó As duas garotinhas estão ali Andou um pouquinho pra frente Elas começaram a correr atrás do carro do Google Mais um pouquinho pra frente Tadinha, mano Ela foi correr atrás do carro do Google, galera Só que era numa descida E ela trupecou e já caiu de cara no chão E o Google filmou tudo pra gente ver aqui Olha lá Primeiro ela acenou, né? E depois ela começou a correr atrás do carro Só que ela não conseguiu acompanhar, velho O carro foi rápido demais Coitadinha, ela tropeçou e caiu de cara no chão, mano E a outra menina olhando Enquanto essa aqui tá caída no chão, tadinha Olha a reação da amiga dela do lado Tá só, tipo assim O que que essa menina tá fazendo no chão? Ó, tem um cara caminhando ali Não tem mais nada na frente dele, né? Agora deu uma andadinha Uou! Mano! Da onde que veio essa menina? Não tinha nada ali Vocês acabaram de ver Não tinha nada na frente do cara A menina apareceu do nada Ela tá igual ao chapéu zoom vermelho Não, de novo Se liga, ó O cara tá ali Não tem nada na frente dele Foi só dar um passinho pra lá E olha só A menina apareceu Eita, meu Deus do céu Cê tá maluco? E agora? Vai lá Dá o zoom pra nós aí Deixa eu ver o que que vai aparecer pra gente No meio desse cruzamento Credo! Mano! É a morte! Meu pai amado Cê tá maluco! Sai daqui! Cê tá doido, velho? Imagina você tá de boa no Google Maps E dá de cara com a morte Eu vou até pular esse vídeo aqui Porque cê tá credo E agora? O que que temos aqui? Ó Nossa! Olha ali no céu, galera Velho! Parece muito que é um disco voador Olha o formato dele Isso aqui não é formato de avião Realmente parece muito com uma nave espacial Será que o Google Maps encontrou os alienígenas? Esse cara agora tá caminhando aqui por essa rua Aparentemente tá em construção ainda No momento que o Google Maps passou ali Eita! What? Véi! O que que é isso aqui no telhado da casa em construção? Parece uma pessoa, não parece? Olha que bizarro, mano! Que medo! Esse cara disse que encontrou algo muito assustador agora aqui no Google Maps Vamos dar uma olhadinha Ah, o cara tá no cemitério Ah, não! Ah, não, velho! Credo! O que que é isso? O que que tá acontecendo aí, meu Deus do céu? Cê tá doido, velho Nem no Google Maps eu quero visitar esse lugar aí Cê tá maluco Já se o pessoal disse que encontrou a prova de que os gigantes já existiram algum dia Vamos ver que prova é essa Olha, tá mostrando ali Uma pegada! Meu Deus! É uma pegada gigantesca mesmo Galera, olha só essa pegada que o cara encontrou no Google Maps Realmente é uma pegada gigantesca Será que já existiram gigantes no passado? Hum, eu não sei O que você acha? E agora, galera O que eu encontrei? Vamos ver O cara tá aqui no Google Maps, né? No meio da floresta E... Uou! O que que é isso? Meu Deus do céu! É o monstro? É o homem das cavernas? Galera, o que que é isso aí? Fala pra mim nos comentários o que você acha que é isso? E agora? Tá, tem um caminhão aqui Até agora nada demais Continua virando a câmera ali Uma sereia Eles encontraram uma sereia no Google Maps Isso aqui é de verdade? Ou será que é uma estátua? Hum, agora eu não sei Galera, o que vocês acham? Qual a sua opinião sobre isso? É de verdade ou é uma estátua? Fala pra mim, mano Mas que é bizarro, é bizarro Olha só Em cima da pedra de Buenas Tomando aquele solzinho tranquilex E foi capturada pelo Google Maps, né mano? Temos um caminhão Tem uma pessoa aqui, né Pegando algumas coisas do caminhão Até aí, tudo tranquilo, né? Andou um pouco mais pra frente Que 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 é isso? Meu Deus do céu O que que O que que esse cidadão Tá tentando fazer desse jeito Dentro do porta-malas? Só tem gente doida aqui nesse vídeo, galera Hoje então nós temos aqui Várias coisas bizarras e estranhas Encontradas pelo Google Maps Se você gosta desse tipo de vídeo Se a gente quer mais como esse Deixa o super joinha E se inscreve no meu canal também Pra você não perder nenhum outro vídeo Que eu postar Até mais e tchau